Gente, comecei a espremer no limãozinho aqui, 600 gramas de sardinha e um salzinho, uma pimentinha, vou mexer aqui ó, um pouco de azeite, meia cebola, dois dentinhos de alho, um pimentão vermelho e um pimentão amarelo, um tomate picadinho também ó, pra minha sardinha tá, vou colocar a pele pra baixo, leite de coco, azeite de dendê, a pimenta calabresa, uma cama de cebola, pimentão que agora eu cortei assim, tá, e tomate, não me julguem, mas eu vou colocar coentro, é só tampar e deixar ela fazer o processo, sério, que lindo, que cheiroso, que pratinho gostoso, e eu já vou vir aqui com a minha moqueca de sardinha, parofa de mandioca, hum, nossa, delicioso gente, papo.